O que eu vim buscar no Titanium era o como. Ferramentas e estratégias de levar o meu produto, o meu projeto a alcançar o número máximo de pessoas através do marketing digital. Com isso que eu saio daqui, com o passo a passo, com o projeto, com a forma de como levar isso para o mundo de uma forma muito mais palpável. Essa coisa de ter toda uma bancada multidisciplinar que está ali à disposição de pegar, segurar a tua mão e olhar para o teu projeto, caminhar contigo, não tem preço.